O teu Deus não está morto Está com você Ele jamais te esqueceu Não te abandonou Mesmo no silêncio Ele não deixa de agir Ele enxuga as tuas lágrimas E te faz sorrir Quantas noites sem dormir Você tem passado A angústia no teu peito Grita alto Sem saber o que fazer Você pensa em desistir O inimigo armou um laço Vai chegar Segurar Nas mãos de Deus